Olha o que esse machado faz! Fala rapaziada, no vídeo de hoje o Stroiter vai mostrar algumas armas e mapas que chegaram na nova atualização do Crossfire. Bora lá! Eu sou a Xena Princesa Guerreira. Xena Princesa Guerreira que bosta. Pegou na cabeça do cara ali. Eu taco hoje, passa pela alfândega e depois chega aí. É isso mesmo que você está vendo. O boneco atira um machado e mata as pessoas. O cara tem ficado dando pré-fire. Eugênio achou massa esse modo. Agora eu estou achando massa que eu estou matando. Rapaz, eu estou achando massa que eu estou matando. Rapaz, eu estou achando massa que eu estou matando. O gordo matou dois e está pensando que é o quê? Como é? Depois que tirou as... Oi. Rapaz, que diabo de... Eugênio, naquela hora que a gente entrou eu não consegui matar um. Eu estou ligado quem não... É, eu estou ligado. Ai, eu estou com raiva. Ah, agora deu a gregrena mesmo, moleque. Agora deu a gregrena mesmo. Ah, buga, 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 buga. O gordo virou madimbu. Madimbu. Se o gordo fosse rosa... Rapaz, eu estou conseguindo matar esse bagulho aqui, velho. Não. O segredo... Está atacando machada então, né? Não, o massa é que você taca o machada como o magnato diz. Passa pela alfanda que depois é que mata o cara. É, velho. Ainda vem com o imposto. Ninguém ligou, não. Vai entrou... O negócio é ficar até fora aqui. Não, você já viu a porta com o direito aí. Dá um rolo yunk nos caras aí, velho. Rapaz, o negócio é... O negócio é ficar do Free Fire e pega. Ah, não, mano. Caraca, doido. É muito bugado. Rapaz, eu estou com raiva agora. Sai do meio. Rapaz, rapaz, rapaz. Eu sei que você é um dos primeiros a ver. É uma prazer. Oh, louco, moleque. O cara... O cara quando dá direito, o moleque urrou. Esse machado vai de um lado pro outro? Vai. Não, não. É bumerangue, é? Rapaz, o negócio é pré-fire aqui, ó. Subi mais um pouquinho a mira. Filha que é puro, cabelo. Como é que eu tirei? 34 do cara. Não, mas é que eu não estou matando ninguém aqui. Mas é que você vem voando na sua vida. Observe o magnata tentando ser engraçado. Liga, 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 liga. Oh, ele é louco, é? Pô, não estou falando demais, né, véi? Os machados dos caras ainda estão fazendo até curva, mano. Os caras estão jogando machado de trivela. Tem controle remoto. Meu Deus, meu Deus, magnata. Cala a boca, véi. A pessoa passa um tempo, mas vai piorar, tá vendo? O intruso, que não comprou o ingresso, entrou pela janela. O fã ingresso precisa comprar o ingresso e já tem bíblia ainda. E eu não errei só, meu irmão. Já reparou que é munição infinita? Sabia, não? É. Ou, você já reparou que isso daqui é uma cópia do Dragon Ball Z? Tipo, ataca... Ah, é o Game-Game-Rha. Não, é Game-Game-Rha. Não, é Game-Rame, não. Já percebeu que ele tá tirando machado? Daí quando você vira o Super Saiyajin, você... Já percebeu que ninguém ligou pra isso? Eita, porra. Slow. Slow. Eu sou teu fã. Oi. Eu te amo. Eu também. Tu é fã dele? Tu é fã dele se ele nem posta vídeo, ó. Cala a boca aí. Esse outro modo é um procurar e destruir normal. Porém, cada jogador possui uma habilidade especial. Tô com a bazuca de novo. É porque tem que mudar... Ai. A gente do moleque tá doente. Ai. Ó o Rojão. Gostei do efeito. O Slow. Yeah. O cara aqui tem que matar. Não, eu não entendi muito. O cara tem habilidade pra matar. É como se fosse um PD com habilidade, é? Você é burro? É. Não sei. É um... Tá de rádio. O canal da... Que massa que parece que o combo... Bata essa porra. E a escoleta aqui. Isso de escoleta. O combo não? O combo não para não, tá ligado? Parece desenho animado aqui. É bala com medo. É bazuca subindo. Cadê? Cadê? Tô em, tô em. Boa. Boa. Como que o cara troca o poder? Eu não quero mais rojão não. É... Troca a bag. Boaça um, boaça dois, boaça três. Nossa! Olha esse arco e flecha. Tem escorpio, cão. Comandante... Comandante é o que? É umas bandeiras. É aquelas bandeiras que ficam atrás das costas. Só vai ficar com o poder. Cura. Começa agora o drama. O estroite e a C4. Cura. Faz essas coisas. E essa bola aqui? Sai, né? Caraca, velho. É o que? Ah, mano. Esse ping aí de retardado, mano. Bora o estroite do cara. Eu vou trollar. Deixa o moleque vir. Ei, 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 ei. Na moral, na moral, na moral. Vocês aqui, vocês aqui. Vamos todo mundo pela direita. Vai todo mundo pela direita. Deixa eu trollar o moleque aqui na moral. Direita é onde? Direita é o contra da esquerda. Ei. Vai, vai, vai. Eu vou trollar. Eu vou trollar errado, moleque. Como é que bota o controle? Eu perdi o controle. Caraca, eu perdi o controle do bagulho. Aqui, tá aqui. Observem como tudo é calculado. Vão aí, vão aí. Vão simbora, vão simbora. Vou deixar vir todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Ih, foda-se. Eu vou ver se... M4A1S. Os caras não vêm pra cá, mano. Tô, pô. Tenho três meses e pouco. Vai, ativa! Eu apertei esse controle. Vai, faltou pilha. Essa desgraça. Faz costa. Faz costa. Ei, ei. Deixa eu falar, desgraça. Eu fui fazer o negócio, não deu certo, não. Vai todo mundo direita de novo. Deixa eu ver se eu faço o negócio lá. F. Eita, tá tirando sozinho. Moleque, vai todo mundo. Todo mundo direita. Todo mundo direita. Vai, vai, vai. Direita. Mói de troncho. Moleque... A C4 tá ali, parece... Quem foi aquele troncho que foi pra lá? Cala a vó! Sai daí, Slow. Tem que ser tu, né? Vai, Slow. É, pá. Direita, seus troncho. Olha, analfabeto. Direita. Ele trobou pra esquerda. Coutou. Vão-se embora, véi. Não mata, não. Meu Deus, eu quero fazer um negócio e vocês ficam aqui... Vão-se embora! Vai se lascar, doido. Vocês não ajudam. Na moral, deixa eu ver. Na moral, velho. Meu Deus, cara. Na moral, meu Deus, cara. Na moral, meu Deus. Vai todo mundo pela esquerda, velho. Deixa eu fazer esse bagulho aqui. Cara... Porque a gente sabe pra que lado é que lado. Esquerda... Esquerda... Direita, direita. Não tem nada. Olha... Aqui, aqui, agora. É aqui, agora. É aqui, agora. Vai. Eu tomei um tiro no pescoço e morri. Eu quero matar um moleque assim. Olha lá, olha lá. Cadê? Esse negócio não mata, velho. Vai se lascar, doido. Apesar de todos os acontecimentos, o Estroiter não desiste. Ei, na moral, na moral. Geral, geral, direita. Geral, direita. 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 É pra lá, ó. Pra lá. Isso. Vão todo mundo pra lá. Vou dar droba pra cá. Eu vou colocar o negócio aqui. Eu vou colocar a roupa aqui, ó. Fico confundindo uns lados. Ah, velho. O moleque é retardado, mano. Vai pra lá, mano. Chora não, bebê. Eu vou pegar um balde. Eu quero saber se você vai chorar pra pegar um balde. Eu quero saber se você vai chorar pra pegar um balde. Minha bomba não mata ninguém, doido. Pelo amor de Deus, homo. Corô. Não, vai se lascar, doido. Penta de King Kong. Eles conseguem ver a bomba. Calma lá, velho. Essa bomba não mata ninguém, essa bosta. Eu vou trocar esse negócio. Tem que mudar, velho. Não, eu tenho que cair da sala. Isso aqui... Eu vou dar uma bandeirada no cara, eu dou uma bandeirada no cara. É, não, é não. É, não, é não. Você tem uma bandeira no seu rabo. Com a bandeira no seu rabo. Com a bandeira no seu rabo. Eita porra. Tem uns poder aí, ó. Tem uns poderes de Grey School aí, ó. Poder de ataque. O cara tá me parando ali, velho. Ô, cadê? Eu faço como, nicho? Eu não entendi ainda não. Só ficar com isso na mão aí, aí eu dou uma bandeirada no cara. Ah, é rosinha. Aí cê atira. Meu Deus, cê é burro, cara. Quem tá perto de tu vai ganhar um... Se fosse um... Ó, quem tá dentro não sai mais. Quem tá fora eu quero entrar. Cala essa boca aí, slow. É, o legal que tá todo mundo indo pra B. E o bom que todo mundo tá com a C4, né? Se foda. Se foda-se. Ai. O cara vai me explodir. Bora, 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 bora. Escudo, 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 bora. É o cabai. É o cabai roxando. Eu tô agregando aqui. Tá o outro, tá o outro, tá o outro. E é o quê? Quer tomar um sol, é? Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Velho. Foda, a gente tá evoluindo ainda. Vem. 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 Esse modo é muito engraçado. Ei, o melhor, sabe o que foi o melhor? Foi o moleque que caiu no chão e tentando se levantar. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Observe essa formação. Ei, alguém coloca outro escudo. Alguém coloca outro escudo. Fica geral na base. Coloca outro escudo. Fica geral na base. É, geral. É, vai. Aqui no canto. Eu vou ser médico. Eu vou ser médico. Vem geral, ó. Pera aí, pera aí. Fica um... Pera aí. Bora, bora, bora. É, aqui. Isso aí, ó. Aí, vem. Tenta quem tá com a cara aí. Ei, eu só vou curar. Eu só vou... Botei a cura, botei a cura. Botei, botei, botei. Botei, botei. Nossa, botei, botei. 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 Em meio a tantas tentativas, resta mais uma. Será que ele vai conseguir? Botei, botei. Ah, é louca, é? Aí, aí, aí. Qual o HS cara me deu? Calma aí, me cura, me cura, me cura, me cura. Me cura, cadê? Vai para lá, desgraça. Eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Vai dar. Não. Matem! Eu só... Foi esse aí o vídeo, rapaziada. Se tu gostou, não se esquece do like, do favorito e, cara, por mim, faz um favor por mim. Eu peço de coração, manda esse vídeo para um colega teu. Compartilha esse vídeo, porque vai me ajudar muito, tá ligado? Vai retribuir todo o meu trabalho, beleza? Não se esquece, cara, de curtir minha página no Facebook. Isso é muito importante. Lá é meu segundo canal e eu vivo muito ativo lá. Tá aí na descrição. Curte aí, eu tenho o Twitter também, tem as camisas do canal e é isso. Falou, rapaziada. Fui, até mais. Valeu! Adele do canal. Te amo! Tchau, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma